Olha, o curso de Direito da Univali, Universidade de Vale do Rio 2, promove neste sábado o Direito em Ação. A iniciativa gratuita tem como objetivo fortalecer a prática e a extensão acadêmica no campo do Direito. Durante o evento, audiências para tentativa de conciliação em casos reais, além de processos de divórcio consensual, serão então realizadas no Campus 1 da Univali, das 9 da manhã ao meio-dia. Lembrando que Campus 1 é aqui na Vila Bretas, né? É na Vila Bretas.